Primeiro que a nossa vice-governadora, Carla, é oriunda da segurança pública. Tenente-coronel da região de Junjaí, pessoal altamente integrada na questão de segurança. Nossa visão é, primeiro, o SCAF, integrar as polícias. Hoje as polícias são muito distanciadas, a não ser quando você tem um acaso gravíssimo, que a mídia cobra, aí todo mundo se integra e resolve. Então isso tem que ser uma constante. Então a visão do SCAF é integrar as polícias de maneira mais efetiva. Segundo, o crime se combate com inteligência. Não se combate o crime achando que na pancada nós vamos resolver o problema de crime. O crime tem que ser com inteligência. Você tem que saber como agir de maneira a realmente conseguir debelar a grandiosidade que o crime tem hoje. Porque não é pouca. Nós não podemos subestimar. O crime hoje tem uma capacidade imensa de atuação, de articulação, de recursos. É crime organizado. É crime super organizado. E nós precisamos nos organizar mais que eles. Então essa é a razão pela qual o SCAF tem a visão clara de usar inteligência no combate à criminalidade. Sabendo onde são os focos que alimentam o crime, onde o dinheiro é lavado, como entram as armas no Estado de São Paulo, como se faz a terceirização. Porque hoje, você falou bem, o crime organizado hoje é um business. Eles agem como... eles terceirizam determinadas ações. Então é uma coisa que não é brincadeira. Então ele entende isso. Isso está no programa dele, está no nosso programa. E é o que ele vai querer colocar em prática ganhando o governo de São Paulo.